Adoração, adorar é um ato, interceder é um ato, mas ser filho não é um ato, é um estado, é um jeito de ser, que tem características. Filhos são filhos, até sem pensar muito sobre isso. Os meus filhos não levantam de manhã para decidir, eu vou ser filho do Michael hoje. Algo que eles são. E não fica discutindo isso, não fica procurando. E por causa do relacionamento comigo, eles agem de certas formas, eles me tratam e tratam a outros. Conforme o ser. Mas há um outro aspecto que somos, algo que somos diante de Deus. Somos noiva. Alguns anos atrás, o senhor começou a me dar uma... Eu estava na Argentina. E o senhor começou a falar comigo sobre ser noiva. O senhor começou a mostrar pela palavra que o espírito e a noiva dizem vem. Eu comecei a meditar sobre isso e comecei a pedir para o senhor mostrar o que tem aí. Ele estava falando comigo sobre caráter, o ser noiva. Assim como tem coisas naturais de um filho, características naturais de um filho e não se levanta e não fala... Ah, eu vou ser filho hoje. Uma noiva também. Ela é noiva. Quando eu casei com a Marlene, eu lembro o período precedendo o nosso casamento. Ela era natural para ela. Eu não parava para pensar hoje eu vou ser a noiva do Mike. Havia um relacionamento estabelecido, um compromisso. E ela agia baseada em cima daquele compromisso como natural. E Deus começou a tratar comigo e foi disso que eu recebi essa palavra, resgatai a noiva. Porque olhando a palavra e vendo que o espírito e a noiva dizem vem. Eu comecei a perceber... que quando fecha a história desse mundo no sentido de falar do fim das trevas e Jesus chega aqui o espírito e a noiva vão estar clamando vem E eu entendo pessoalmente que é até um sinal porque eu não sei se isso acontece ciclicamente geração em geração mas eu por exemplo eu tenho ficado atento as canções e por falar inglês eu consigo acompanhar o que está saindo em inglês e o que está saindo em português de ministros de adoração aqueles que Deus está usando e fazendo-se despontar pelo mundo inteiro e é muito interessante observar que o Espírito Santo eu digo o Espírito Santo porque acontece aqui no Brasil na Colômbia nos Estados Unidos no México na Argentina no Uruguai Paraguai Europa França Inglaterra assim China Japão e parece que há um tema e uma pessoa não está falando com a outra uma pessoa não está sendo influenciada pela outra mas todo mundo está falando a mesma coisa algo que eu falei ontem levantai ao porto as vossas cabeças essa música está enchendo a boca das nações essa frase em tantas línguas por quê? eu pessoalmente fico observando uma coisa dessa e eu tenho que dizer peraí para tanta gente estar falando isso ao mesmo tempo é porque Deus está preparando uma o Espírito Santo está colocando isso na boca da igreja e a outra coisa que você vai observar é um tema da noiva eu preciso observar algo eu não sei se você está observando mas parece que Deus está querendo mudar o ambiente daquilo que se chama igreja e tirar uma formalidade e tirar um um prato formal e frio e distante e parece que o negócio está se tornando mais familiar ao ponto de Deus encher congregações com riso é meio difícil manter uma formalidade terno e gravata se comportar ou sim, sem ouro quando você está caindo no chão rindo ou quando o Espírito Santo vem e você não sabe não entende porquê mas você está chorando até babar quase ontem eu quase falei para as pessoas coitado porque está cheio de de meleca aqui não escorrega não de tanto chorar parece que Deus está gerando um ambiente familiar pai e filhos mas precisamos reconhecer também que é muito bíblico se o Espírito e a noiva é que dizem vem é muito bíblico ele gerar em nós a característica de uma noiva eu acho que não existe nação nenhuma na face da terra que tem um conceito de noiva despido de romantismo em todas as culturas em todas as nações o conceito de noiva é cheio de romantismo paixão amor declarações e atos de paixão e se a igreja quando Jesus voltar vai ter a característica de uma noiva porque é o Espírito a palavra não diz o Espírito e a igreja dizem vem referindo-se a igreja a palavra diz o Espírito e a noiva dizem vem significa que a igreja vai ter a característica de uma noiva quando Jesus está próximo a chegar é por isso que Deus falou comigo resgatai a noiva é para resgatar a qualidade as características de uma noiva na igreja a começar com pureza santidade Apocalipse afirma que a noiva a verdadeira noiva está se ataviando está se purificando está se preparando assim como toda noiva nós tivemos recentemente dois casamentos entre os nossos ministros e sempre pedindo tempo para ajudar a noiva se preparar e preparar para o casamento normal investimos gastamos tempo para mim é muito lógico nesse sentido que para gerar em nós a característica de uma noiva que o Espírito Santo vai nos vai colocar em nós emoções e sentimentos eu não sei se você é abraça muito a ideia do Espírito Santo te fazer sentir mas eu creio que o Espírito Santo comunica até com emoções e faz nos sentir paixão eu sei eu faço sempre uma comparação eu já experimentei desculpa abrir a minha intimidade do casamento mas em momentos íntimos com a minha esposa nós já choramos de amor um pelo outro eu acho que a grande maioria se não todos os casais tem experimentado isso uma hora ou outra e vocês simplesmente desabem choro porque você ama tanto e parte da razão que você chora é porque você não sabe como que a outra pessoa pode estar te amando tanto porque até a nível humano às às vezes eu não sei como a Marlene me aguenta e por minha vez também né mas eu amo é interessante que o Espírito Santo pode operar em nossas vidas esse mesmo sentimento e consciência que Jesus simplesmente nos ama não é por causa disso ou daquilo não é por termos isso ou termos aquilo mas ele simplesmente nos ama e nós precisamos entender que pra pra chegar ao ponto de se emocionar com isso é porque é uma revelação é algo que o Espírito Santo está transmitindo aos nossos espíritos uma frase que o Espírito Santo tem gerado no meu coração faz muito tempo Jesus eu tenho uma dívida de amor contigo tão grande e eu não sei de onde vem isso senão do Espírito Santo querendo gerar em mim uma paixão paixão por Jesus uma paixão que me leva a declarar Jesus eu faria qualquer coisa pra ti por causa desse amor eu faria qualquer coisa pode pedir é duro quando Jesus fala contigo no meio da mensagem um dia quando eu disse isso eu estou refletindo da outra noite quando eu compartilhei Jesus quando eu falei da minha conversão eu falei eu me dei como oferta ao Senhor no meio de falar Deus falou eu aceitei a sua oferta e agora quando eu falei eu faria qualquer coisa o Senhor disse é isso mesmo eu pedi pra você deixar sua família e ir pro Brasil que você tá fazendo e aí ele falou que tem pessoas aqui que deixaram suas famílias deixaram lares e estão obedecendo e fazendo aquilo que Jesus está pedindo e você está fazendo isso por amor por paixão ele aceita sua oferta o que é maravilhoso do reino de Deus é que quando o Espírito Santo revela este amor nada pra você é sacrifício porque quando ele revela este amor você consegue olhar o sacrifício de Jesus e entender a magnitude a grandeza deste sacrifício aí qualquer coisa que a gente tiver que fazer nem se compara e perde sentido a palavra sacrifício da nossa parte mediante a revelação do amor de Deus revelado na cruz por nós que Jesus literalmente daria tudo abriria mão daquilo que fazia ele igual a Deus para se tornar igual a nós limitado no saber limitado no seu poder limitado no seu estar tornar-se igual a nós para se identificar completamente conosco e fazer com que a gente pudesse receber essa revelação do amor porque sem a sua morte na cruz nós não estaríamos sentindo o que a gente sente nesse exato momento nossos corações seriam corações de pedra nossos olhos fechados nossos ouvidos tampados não teríamos nenhuma sensibilidade ao Espírito de Deus de Deus nenhuma sensibilidade ao amor de Deus não poderíamos sentir por causa do pecado mas por causa daquele ato por ele subir naquela cruz entregar a sua vida e ele disse ninguém tem maior amor do que a este de dar a sua vida e pelo seu próximo é por isso que sai das nossas bocas como a noiva é um amor incomparável não tem ninguém como tu é por isso que o Espírito Santo gera em nós canções como por causa do teu amor vem dançar comigo Jesus me leva ao teu jardim me leva ao teu lugar secreto porque ser noiva fala de intimidade fala de trocar segredos é interessante está me vindo uma ideia filhos não podem escolher os seus irmãos e amor de filho para pai também nós não podemos escolher os nossos pais mas noivos fazem uma escolha é por isso eu creio que o amor de uma noiva se expressa diferente do amor de um filho eu não estou dizendo que os meus por exemplo a nível natural os meus filhos não me amam menos do que a minha esposa mas existe algo diferente no amor da minha esposa pelo fato dela me escolher existe uma paixão a minha Rebeca me ama mas ela tem paixão pelo Rafael se a igreja é noiva e se estamos nos aproximando a volta de Jesus é natural o Espírito Santo gerar em nós paixão amor eu já fiz várias coisas por causa dessa paixão desse paixão várias coisas loucuras eu lembro quando nós casamos eu tinha marcado a primeira noite de núpcias uma hora de viagem da cidade onde nós casamos justamente para não ser perturbado por ninguém eu era pastor de jovens eu estava com certo temor de ser seguido e perseguido mas eu lembro que quando eu marquei com o hotel eles tinham marquês e você podia colocar mensagens ali eles tinham letreiros tal e eu pedi para colocar Marlene eu te amo Mike e quando nós chegamos estava lá Marquês do hotel cinco anos depois para nossa no nosso aniversário a gente estava naquela região e eu levei a Marlene de volta para esse mesmo lugar e pedi de novo coloco a mensagem lá quando ela acordou de manhã um colega meu tinha uma firma onde tem carrinhos trailers que é também uma marquês e troca-se as letras e põe mensagens geralmente pelo menos nos Estados Unidos coloque isso na estrada para mercadinhos que tem à beira da estrada aí coloca banana tanto batata tanto e etc e eu tinha pegado um desses e levei lá para a casa da Marlene com a minha mensagem de amor por ela então quando ela levantou de manhã a mãe foi lá fora buscar o jornal que estava na porta e lá estava a minha mensagem para a Marlene ela chamou a Marlene tem recado aí para você isso para não falar de flores e presentes e surpresas a gente faz isso paixão gera isso e sem nenhuma nenhum sentimento de remorso eu oro e peço a Deus gera em nós Senhor essa paixão esse paixão de noiva a característica de noiva nós temos como a igreja como os agentes de Deus na terra nós temos uma tarefa Deus quer nos usar para alcançar o mundo e uma das coisas que eu descobri que eu fiquei feliz porque o Senhor me tirou de uma mentalidade empresarial e me trouxe de volta como filho e também e homem se você poder declarar comigo eu sou eu sou noiva essa revelação foi tremenda para mim porque me liberou em relação a algo que eu eu estava reprimindo e a estrutura religiosa e eclesiástica estava reprimindo isso em mim uma expressão espontânea de paixão de amor homens não podem revelar os seus sentimentos eu acho que nisso as mulheres têm uma vantagem porque na nossa sociedade e na igreja é aceitável visto como normal uma expressão emocional da parte das mulheres mais homens não e se nós entendemos a palavra nós vamos entender que Deus está gerando nesses dias paixão de uma noiva na igreja isso significa homens e mulheres eu tenho sido criticado mas você não acha que você está incentivando uma sensualidade incentivando não que a sensualidade pode vir à tona que já existe pode mas é bom que venha porque aí pode ser tratado estão incentivando sensualidade jamais porque isso está acompanhado com a mensagem de santidade e tratamento de pecado então se a sensualidade vier à tona vai ser tratado não tem problema é bom que qualquer coisa escondida venha para fora para ser tratado pelo Espírito Santo o que isso está incentivando é justamente o contrário o que eu observo é na igreja até hoje expressões emocionais emocionais paixão tem sido reprimido porque perde controle porque sai de uma convenção sai de uma coisa normal e parece que foge completamente de uma organização de uma de um controle quantas pessoas eu não tenho visto assim você acha que a pessoa vai querer fazer isso para mostrar para o seu vizinho alguma coisa ficar papando na frente dos outros e o que a gente infelizmente e eu antigamente eu não percebia isso essa é a reação do corpo e da alma mediante a revelação do amor de Jesus e o que eu estou observando é que o Espírito Santo agora gerando esse amor e paixão o que está acontecendo é que ele está gerando uma geração disposta a fazer qualquer coisa por Jesus e se eu puder ligar dois conceitos eu vou mostrar porque isso é necessário eu quero saber de você se Jesus ama apaixonadamente os meninos de rua Jesus ama apaixonadamente os drogados e viciados ele ama apaixonadamente prostitutas travestis o sim foi menor agora ele ama apaixonadamente aos pobres pessoas marginalizadas ele ama apaixonadamente ladrões assaltantes um dia eu estava ministrando em São Paulo e tinha uma uma moça aos meus olhos ela tinha uns 12 13 anos e ela estava endemoniada tinha um grupo de pessoas em volta dela todo mundo gritando e ninguém enrelando nela e ela passando vergonha centro de atenções ali e finalmente olharam pra mim e falaram você não quer ajudar aqui eu falei posso posso pedir uma coisa de vocês pode vai embora todo mundo fica longe daqui não fica olhando adora o senhor e só agachei fiquei do lado da menina e a orientação de Deus foi pega ela nos teus braços toma ela nos teus braços agachei e fiz e puxei e fiquei ali Deus revela teu amor capeta fica calado não quero te ouvir quero falar com a menina ai eu sabia o nome dela alguém tinha falado dali a pouquinho depois de contar depois dela ficar liberta não foi muito difícil com a revelação do amor o amor lança fora todo medo o amor de Deus ela ficou liberta ai vieram falar comigo depois ela você não sabe quem ela não sei é que ela é prostituta mãe solteira o pai do seu filho é traficante aí o senhor falou algo pra mim se vocês soubessem tudo isso teria abraçado eles sabiam e não abraçaram eu não sabia abracei mas eu tenho que dizer pra você se eu soubesse naquela época que eu poderia ter feito a mesma coisa que os outros fizessem hoje não hoje paixão me leva a abraçar paixão me leva a expressar o mesmo amor que eu recebi para com os outros paixão me leva a estar aqui paixão me leva a querer ficar aos pés de Jesus paixão me leva a respeitar atender entreter honrar a presença do noivo paixão me leva a querer ficar nos seus braços paixão me leva a fazer loucuras paixão paixão é que me leva a deixar a minha família e gerar os meus deixar os meus parentes e gerar a minha família numa outra nação paixão e o que o Espírito Santo está fazendo gerando paixão na igreja é que ele está gerando uma geração com disposição qualquer sacrifício qualquer sacrifício não é sacrifício mediante a revelação do seu amor qualquer coisa que ele pedir de mim estou disposto a fazer e tem muito do que Deus quer fazer eu vou jogar uma ideia só uma ideia para você compreender o que eu creio que o Senhor quer se os lares de crentes recebessem essa revelação não haveria necessidade de termos orfanatos porque receber mais um filho ou mais dois filhos não é sacrifício nenhum permita-me ousar em dizer eu não creio que orfanatos entram na lista da vontade de Deus eu tenho ministrado até em orfanatos e é por isso que eu falo eu creio que no fundo no fundo Deus quer que abramos os nossos lares para recebermos tantas pessoas e os nossos lares se deixarmos podem ser centros do reino de Deus onde ele recebe tantos filhos que precisam do amor do pai eu não estou dizendo que Deus não tenha usado e não vai usar orfanatos mas eu acho que é o plano B eu creio que no reino do Messias não vai ter orfanatos não vai ter escola para os cegos não vai ter escola para os surdos porque apaixonado por Jesus a igreja vai ministrar o que Jesus trouxe eu farei qualquer coisa por Jesus se eu tiver que orar três horas cinco horas seis horas para levantar o morto como vários testemunhos que nós temos ouvido então eu vou orar vou fazer qualquer coisa e os meus filhos sabem que eu estou falando eu já estou falando profeticamente porque é isso aí farei farei qualquer coisa mas a gente vai fazer não como um dever não como uma tarefa e sim o paixão a orientação se torna outra eu digo algo para se levantar às duas e meia sair da sua casa para estar aqui às três horas da manhã para adorar ao Senhor com outras pessoas só por paixão porque quem não tiver apaixonado vai curtir a cama é lógico com essa revelação Deus está gerando em nossos corações canções que são diferentes nos nossos dias cheios de paixão várias músicas por exemplo vieram para mim com as palavras herói meu herói eu eu tenho assim isso para mim é um romantismo enorme meu herói isso que está por trás de resgatar é a noiva esses sentimentos e Jesus é isso herói meu herói eu estava frito ele me resgatou fez o que ninguém fez é verdade e eu vou cantar isso eu vou declarar isso em adoração sim nós queremos declarar as verdades no sentido dos atributos do Senhor mas no meu relacionamento com a minha esposa eu não fico falando só as verdades dos seus atributos ou você cozinha muito bem tem que ter outros elementos falar coisinhas no ouvido Deus está gerando em nós as características de noiva eu quero te encorajar à medida que Deus faz isso deixa deixa o Espírito Santo fazer isso em você eu creio que não tem nenhum poder nenhuma emoção que transforma mais as nossas vidas do que o amor do que o amor amor muda pessoas você pega um rapaz chucro da vida ele se apaixona por uma menina muda muda se pega uma menina sempre agiu de um jeito tá 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 se apaixona por um rapaz muda paixão muda gente é por isso que é tão importante a revelação do amor de Deus é por isso que é tão importante correspondermos com essa revelação porque tem outra coisa vocês dá pra ouvir uma coisa que até isso pode incomodar tá um pouco eu não sei se você já por exemplo você já deu a mão pra alguém tá e essa pessoa ao invés ao invés de dar sua mão tá assim um aperto de mão veio fiquem bem e veio assim oi é ruim né oi tudo bom peixe morto nós queremos um aperto bem dado quando você vai abraçar alguém não é assim que nós queremos um abraço queremos um abraço obrigado porque o próximo eu não vou fazer contigo você já beijou aquele beijo frio até quando a gente vai dar os beijinhos tem aquela pessoa que não tem nada a ver é só a formalidade ou coisa ruim quando eu beijo a minha esposa eu quero um beijo e quando Jesus revela seu amor pra nós nossa reação deve ser ruim pra ele a gente ele está revelando o seu amor está fazendo a gente sentir seu amor e a gente reprimindo qualquer reação beijo de peixe morto é por isso que nós não repreendemos expressões emocionais no meio do culto e encorajamos não como sinal de espiritualidade e sim como resposta ao momento em que Deus está revelando tocando se é genuíno se é o momento de corresponder com o abraço de Deus corresponder com o beijo de Jesus ó esses esses conceitos são estranhos biblicamente não são podem ser estranhos em relação a nossa experiência mas pela palavra não são conceitos estranhos não e se é verdade tudo isso sobre o pai aí que o sobrenatural tem que ser vivido por nós é a única maneira que eu posso responder é chorando às vezes abraçando o Senhor fico no colo fico quietinho curto respostas correspondências normais a um amor revelado a um abraço adorar pra mim envolve isso uma maneira da gente expressar o nosso amor pelo nosso cônjuge não é eu te adoro nós não estamos dizendo que você é um Deus pra mim mas um sinônimo a palavra amar é adorar e um aspecto de adorar é amar e que eu saiba amor é um sentimento você não vai saber que alguém te ama se não houver alguma expressão emocional se não houver alguma troca de carinho algum toque portanto vamos trazer isso pra nossa experiência em adoração e Deus está fazendo isso em gerar em nós a característica de uma noiva que a gente a a a a a a Obrigado.